Hoje a gente vai falar a respeito da mania de controle, de querer o controle de tudo, controlar tudo. Eu sei, você quer controlar o céu e a terra, a água e o ar, a velocidade do vento, o amanhecer, entardecer, anoitecer, a chuva e a quantidade de sol e a temperatura. Eu sei, talvez você quisesse trabalhar no centro meteorológico para controlar isso, mas o problema não é só o dia e a noite que você quer controlar. Você quer controlar o cabra, você tem essa necessidade de controle, o nome disso chama-se mulher. É, nós somos assim, a gente tem essa ânsia pelo controle, de saber o que a pessoa está fazendo, aonde está, com quem que está, o que que sim, o que não, o que que quer, o 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 que quer. A gente tem isso, só tem um pequeno probleminha. O homem nasceu com um aparelho, localizado no rabo especificamente, contra a mulher que quer controlar. Parece que ele já nasce com essa coisa, esse instinto de liberdade, liberto, não me controle. E quanto mais você tenta controlar, o que que acontece, mais ele sai correndo. Não sei se você reparou isso. Aliás, eu acho que eu nasci com esse aparelho no meu rabo também, porque eu odeio gente me controlando. Eu gosto de ir à praia e não gosto de ter hora para vir me embora. E fica todo mundo perguntando que horas que eu volto. Porque assim, se a praia estiver boa, tiver um vento, sol gostoso, aquela luz batendo no mar, o mar com uma temperatura maravilhosa, se rolar uma caipirinha, então, lascou-se. Eu não quero ficar olhando no relógio de cinco, cinco minutos para saber que horas eu venho embora. Eu odeio que fiquem me perguntando, dizendo, você não vem? Você não volta? E eu sou mulher. Imagina um homem. Então, deixa eu te falar um negócio. Solta o cabra, minha filha. Mesmo porque... Eu sei que você vai falar, mas Fernanda, a gente tem que ficar com o olho aberto. Eu não estou falando aqui para você ser uma songamonga. Não é isso. Claro, se o celular dele, o telemóvel dele pairar na sua frente, por que não dar uma olhada? Estamos no nosso direito. A gente olha, porque afinal, se parou ali na nossa frente, algum motivo tem. É o universo querendo que eu veja. É diferente de você ficar com os nervos a flor da pele o tempo inteiro, controlando e vendo o que está ali, se passando ali. Porque aí já vira neurose, já vira uma histeria, a gente já fica louco, imagina uma série de coisas. Não é bom para a gente tomar esse veneno. Agora, esse controle, esse você... Aliás, eu acho engraçado, né? A gente acha que a gente detém o controle de tudo, assim como o homem também acha que detém o controle de tudo. Gente, eu já trabalhei com homens, que a mulher estava super tranquila, achando que ele estava trabalhando, e na hora do almoço ele estava fazendo merda. Então, uma conclusão que eu cheguei na vida é que, por mais que você tente controlar as coisas, controlar as pessoas, a gente não consegue controlar tudo. A gente não detém esse poder. A gente mal consegue controlar a nossa cabeça, e você sabe o quanto que isso é difícil. Então, eu relaxei na minha vida. Eu acho assim, quem tiver que estar comigo ao meu lado, seja trabalhando, seja num projeto, seja num relacionamento afetivo, numa relação de amizade, vai estar comigo porque quer estar. Porque faz questão de estar comigo e não serve outra pessoa. E não porque eu tenho que controlar aquela pessoa, e eu tenho que ficar... Sabe assim, aonde está? O que está fazendo e com quem? Será que está falando com... Eu não sei viver desse jeito, isso para mim não é relacionamento. Então, eu soltei essa questão e fui muito mais feliz. E nada aconteceu. Às vezes que eu tive que, de repente, pegar alguma coisa, ou ficar esperta com alguma coisa, eu não precisei ir atrás, veio na minha mão. E pela quantidade de pessoas que eu atendo, eu posso assegurar para você que a grande maioria descobre porque caiu na mão dela. Aquele notebook aberto com aquela senha do e-mail, sabe assim? A pessoa vai entrar no e-mail dela e, de repente, entra no e-mail do outro? Sabe essas coisas? Um telefone que ficou ali... Simplesmente vem na mão. Você não estava procurando, você não estava caçando, você não estava nada. Veio na mão. Então, deixa eu te falar uma coisa. Solta. Deixa o bicho livre. Sabe? Deixa ele... Ah, mas o Fernando gosta de uma vez por semana sair com os amigos, ir para um bar e ficar conversando. Olha só, desde a época dos homens das cavernas, eles faziam isso. Eles se juntavam ao redor da fogueira para ficar falando sobre as caçadas, né? Você acha que agora vai ser diferente? Não. Só que agora a diferença, ao invés de ser uma fogueira, para falar de caçada, é uma churrasqueira. Então, eles se juntam ali na churrasqueira depois do futebol. Uns vão andar de bike, outros vão surfar. Cada um inventa uma coisa. Deixa ele ir. Faz bem para a cabeça dele. Quando ele volta, ele volta mais tranquilo, ele volta mais relaxado, ele volta felizinho, o pinto funciona melhor, todo mundo sai ganhando, entendeu? Aliás, eu acho que não só os homens precisam fazer isso. Eu acho que nós, mulheres, também precisamos. A gente precisa de um momento nosso, um momento de descontração, onde a gente possa se juntar, dar risada, tomar um champanhe, comer uma pizza, um happy hour. A gente precisa disso. Por que não? Acho que a mulher não tem que ser aquela que fica dentro de casa, com uma tromba desse tamanho, esperando o marido voltar para casa. Eu acho que isso tem que ser uma coisa natural. Os dois, quando se conheceram, cada um tinha uma vida. Essa vida continua existindo. A diferença é que a gente escolheu compartilhar momentos em comum. Só isso. Mas cada um continua tendo a sua vida, os seus gostos, as suas atividades. Não é porque você começou a namorar com ele, ou ele começou a namorar com você, ou vocês se casaram, que você precisa se descaracterizar inteira e deixar de ser e fazer as coisas que você gostava. Um beijo. O que você acha 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 que